Olha só que foto aleatória essa, o Michael Jackson com a camisa do Nice da França Mas por que ele vestia essa camisa? Ele era torcedor do time? Será que ele jogou no time? Bora pra história Em 1983, um fotógrafo chamado Todd Gray foi até a casa do Michael Jackson para tirar algumas fotos para a revista Rock Superstars Magazine Chegando lá, ele pediu para o Michael vestir uma roupa que deixasse ele confortável à vontade, uma roupa que ele costumava usar em casa mesmo Aí o Michael Jackson foi até o quarto dele e voltou com uma camisa do Nice da França e uma calça jeans A justificativa dele foi que calça jeans ele se sente confortável e a camisa do Nice da França tem as cores vermelho e preto, que são as cores favoritas dele Mas onde ele conseguiu essa camisa? A justificativa mais plausível foi dada pelo especialista em música na França, Yves Vigot que disse que em 1979, o Michael Jackson foi fazer um show na França e teria ganhado essa camisa do Nice Mas o mais estranho é que na época que ele fez o show, o patrocinador do Nice ainda não era a marca Olímpia que passou a ser a patrocinadora só na outra temporada Será que ele recebeu a camisa antes mesmo do lançamento? Bom, disso não temos certeza, mas sabemos que Michael Jackson curtia muito a camisa do Nice da França time onde o Dante, que foi zagueiro da seleção, joga hoje